Gente, uma gás saudada e toda cidade brilha Nessa cidade todo mundo é tão jovem Nessa cidade todo mundo é tão jovem Nessa cidade todo mundo é tão jovem Toda a gente mede a magia Desenho de nágua doce Desenho de nágua saudada E toda cidade brilha Desenho de nágua doce Desenho de nágua saudada E toda cidade brilha Seja também de um filho de piscina Desenho de nágua doce 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 Amém.